O presidente do Atlético, Sérgio Sete Câmara, criticou a recente afirmação do mandatário do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, de que o Galo não é o grande rival da Raposa, por não ter muitos títulos. Indubitavelmente, o maior rival do Cruzeiro é o Atlético, o maior rival do Atlético é o Cruzeiro. Acho que isso permanece vivo. Agora, é claro que se o Atlético, de repente, der uma descolada, isso é uma questão que, de forma nenhuma, há qualquer desrespeito com relação a isso. Mas, olha só, eu não vou nem falar de Belo Horizonte, não vou falar nem da Tético Cruzeiro, só que o Atlético está agora lá e o Atlético está na Bia, não. Eu vou falar do Rio, que aí vocês podem fazer as conclusões que quiserem. No Rio de Janeiro, hoje, claramente, há um distanciamento cada dia maior entre o Flamengo e os outros três clubes, Vasco, Fluminense e Botafogo. E esse distanciamento tende a aumentar. Então, trazendo para cá, para o futebol de Minas, é natural que o Atlético, sim, organizando a casa, do ponto de vista financeiro, com o estádio, que nós estamos lançando aí, com competência, com retidão, se vierem as vitórias, títulos, a coisa tende a fazer com que o clube fique realmente infinitamente mais organizado, preparado. E aquilo que eu falei, dinheiro, futebol, estão diretamente ligados, né? E se, por outro lado, eles não conseguirem resolver os problemas, que são muitos, né? Se o atleta tem um endividamento importante, a situação deles, pelo que a gente analisa, é realmente muito mais preocupante. E o trabalho que ele tem lá é um trabalho hercúleo, para tentar colocar as coisas no lugar. Então, assim, pode haver um distanciamento entre o Atlético e o Cruzeiro também. Não estou falando isso aqui porque, ah, é o presidente do Atlético querendo fazer algum tipo de chacota e tal. Não, eu acredito que se o Cruzeiro não conseguir subir esse ano para a Série A, e passar mais um ano na Série B e o Atlético, por outro lado, vier a ter sucesso no Campeonato Brasileiro, e mais a questão do estádio, que vai estar chamando mais receita, e vai começando a haver um distanciamento, né? A ideia que nós temos no Atlético hoje é de colocar o Atlético entre esses quatro, cinco grandes clubes do Campeonato do Futebol Brasileiro, que é o que a gente acha que vai acontecer, né? Então, agora, essa questão de transmissão, no curto prazo não tem muita mudança, mas no médio prazo, se o Atlético estiver lá entre os primeiros sempre brigando, então ele vai passar a ter um clássico nacional, com o Flamengo, ou com o Palmeiras, ou com o Grêmio, ou com o Internacional, enfim, com uns cinco, seis, Santos, uns clubes que estiverem ali, e os demais vão se distanciar. Então, hoje, por exemplo, eu enxergo uma distância muito grande entre o Bahia e o Vitória, uma grande rivalidade regional, e que me parece que se o Vitória não conseguir se recuperar rapidamente, o distanciamento deles vai ficar muito grande, né? Sete Câmara ainda disse que Rodrigues está entusiasmado por ter conquistado a presidência celeste, e frisou que o espírito de confiança pode mudar quando o calendário do futebol brasileiro for retomado. Hoje, o Cruzeiro vive grande problema financeiro e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história. E a Série B do Campeonato Brasileiro por ter conquistado a Série B do Campeonato Brasileiro pela primeira vez na história.